A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai! Dá um janeiro aí! Lá, a pata devolvindo, bora! Raponi, pus que a perna dele pra pessoa! Depanhe agora, depanhe agora! Depanhe agora, raponi! Amando passivo, raponi! Pode o braço, rap! Pode o braço, rap! Vai, rap! Vai, rap! Isso é! Isso é! Vai, rap! Calma! 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 Obrigada.